Olá tudo bem com vocês começando aqui a segunda parte na hora do suspense acabou agora eu vou revelar suspense nada que eu já sei né só vocês querem vou ver qual é o novo cenário da nossa casa novo presente que a gente recebeu né eu gostei demais a Maria vamos ver agora como é que eu vou pegar e vou virar vou mostrar para vocês o que é deixar logo acabar se você mas tá antes de eu mostrar para você né você deixa aquele like compartilha curte ativa o sininho para não perder nossos vídeos todos com a notificação você pegar clicar e assistir e deixar aquele velho comentar né para gente interagir com vocês não tá não para entrar agora por enquanto né carlos nas correria mas vem quando chega a noite eu pego olhar nos comentários de vocês curte com nenhum né Daniela também agora tá quando tá nessa correria ela pega minha vida ela fica curtindo fica visualizando e aí eu falo demais lá Daniela quando começa a ser a Daniela tem a ficar que eu fico enrolando eu falo 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 e às vezes até me atrapalha tipo no outro vídeo outro vídeo para finalizar eu demorei aqui só mas vou parar de falar e vou logo porque interessa aqui ela rápido a tirei a paciência dela aquela racizangou já porque eu dei muito suspense enrolou demais gente não após como vocês também já estavam sem paciência eu queria me tinha um suspense eu não sou muito fazer suspense mas ele foi me estressar com o suspense dele eu fui tentar dar um suspense legal fiquei imaginando que eu escondi não foi nada legal tentei esconder mas não foi nada legal mas gente eu tentei não sou de fazer suspense não mas eu amo é não porque suspense tem limite né o é da Nilce exagerou gente mas eu acho que ela tava sem paciência gente eu simplesmente amei nosso presente tô apaixonada é uma coisa é meio que do jeito que a gente imaginava né desse tipo do jeito que a gente imaginava em comprar né gente cara eu simplesmente apaixonei tá coisa mais linda gente e quem vai e como foi a família da Nilce que deu né os parentes dele e foi teu padrinho né foi meu padrinho minha prima o padrinho de crisman do é da Nilce e família né no caso ele e as pessoas que moram na casa dele deu então é da Nilce aqui vai estar apresentando para você gente mas eu simplesmente amei não deu para gravar minha reação né gente porque na hora tinha chegado um pessoal e tal aí o é da Nilce meio que não conseguiu gravar minha reação mas gente deixa eu mostrar para vocês agora o que realmente a espera se eu mostrar agora hein eu vou mostrar se não os inscritos vão ficar bolados comigo igual fiquei bolada é porque o pessoal já tá tá querendo isso já deixei suspense no no final do vídeo passo no vídeo anterior agora nesse começo já comecei enrolando se for se for deixar mais no suspense o pessoal vai dar uma ciência toda vez que é para começar um vídeo então terminar gente ele enrola demais nunca ouviu uma pessoa enrolar tanto como é da Nilce vai agora me dá o céu é de Nilce que agora é tu que vai apresentar nosso presente eu gente será se é da cozinha não é da cozinha não é da cozinha porque a gente já tá na cozinha já tá mostrando não tem uma cozinha será que é que é da sala será será que é do quarto será que é aqui da frente será que que é será que é da sala de da tv será que é do nosso quarto do quarto de visita vai do lá de fora será que alguma coisa lá para a área da frente hein o que pode ser agora a gente acabou o suspense vamos lá revelar galera eu pedi para a gente ficar aqui para mostrar para vocês nosso presente e tá aqui o é da Nilce com posa de foto de identidade para que essa pose olha gente a gente está na estrutura daquele pessoal chico não vai apresentar tipo em modo de lógica representar tá aqui a coisa ou tá aqui será que é desse lado lado esquerdo lado direto esquerdo direto será que é do quarto deixa eu olhar se eu acho que é para cá não não é para cá não aqui já foi você já vira para este lado se eu for virar vai entregar é o jeito que virar né tá aqui gente vai fazer suspense não só não vai fazer suspense suspense tá aqui um novo presente gente olha só que lindo um sofá para nossa sala a coisa mais linda deixa eu mostrar para vocês sofá mas se eu não estou aqui é sofá para três pessoas onde eu moro você fala assim sofá para três pessoas dá para sentar três pessoas já chegou com essas almofadinhas daquela almofada zona grandona e nem muito pequena só o tamanhozinho de você pegar ó botar aqui sua cabeça só relaxar e ele é demais assim eu gostei porque ele é quente ele é quente ele na época de inverno meu filho deita nele aqui vai ser igual é meu filho marra época de calor tudo é quente época de inverno tudo é frio viu quando chega época de chuva e tudo vai ser frio aí nós escolhemos aqui ó botar o sofá desse jeito e aí é com esse acho que aqui chama de puf né puf acho que puf aqui é tudo que eu queria só aqui chegou não é muita folga não só assim ó para ligar a televisão assistir um joguinho da minha França aí gente se Deus quiser logo mais a gente vai tá fazendo a compra da nossa mesa né e gente vai ficar faltando mesmo só a televisão que se Deus quiser com o tempo a gente vai conseguindo né E aí a gente ainda tá vendo se a gente deixa o sofá assim mesmo com o café de casa do corredor né que não é gente aí olha essa a gente pessoa entra aqui né aí dá de cara é gente entrar aqui aí dá de cara com o sofá ó deixa o espaço incerto aí dá de cara com o sofá aí daqui tem passa por aqui né tô corredorzinho esse puf gente é na maioria do tempo ele eu quero deixar ele aqui para não ficar no meio né ali só mesmo quando for em uso é gente é o corredor fica aí eu tava com o plano também gente de colocar o sofá era aqui olha era aqui a passagem ficava ali mas só que atrapalha né quando a gente tiver uma TV quem tiver ali não vai conseguir assistir né né Danilo se tem o caso a gente botar esse sofá mais para cá né para deixar esse vaguinho aqui tem claro acho que dá para botar esse sofá mais para cá não deixa tipo aqui esse praxe não porque senão porque senão vai pegar muito espaço ali da nossa cozinha porque a gente a gente pretende a gente comprar uma mesa mais logo e botar aqui se esse sofá for mais para lá ele vai ter que vir mais para cá também a gente perde aqui o espaço da mesa vai ficar tudo muito apertado entendeu só sei que agora eu vou esquecer minha rede que eu gosto de sofá eu gosto de estar em sofá eu já gosto de rede sofá falando nisso é Danilo se experimenta como que vai ficar até o sofá aqui com a rede pega lá só pegar aqui gente graças a Deus assim ficou nossa sala olha a gente ficou muito feliz com esse presente que o meu padrinho mas a minha prima me deu né é fechar a porta do quarto para gente ter uma noção uma coisinha mais organizada vem para cá menino gente ele fechou e lá mesmo ficou fechar a porta gente essa daqui a gente não tá fechando ainda né porque como vocês sabem ela tá com esse probleminha aqui mas a gente vai ajeitar mais logo né ó a forra foi entortou gente aí ela tem que ficar aberta direto senão estragar a porta já que olha só a gente fica a coisa mais linda nossa sala né aí eu tava falando com a Denise gente tá faltando mesmo só aquele tapete aqui a Denise que eu tenho vontade não para decorar a gente fica a coisa mais linda né gente ó um sofá aqui outro aqui e um tapete bem aqui no meio fica a coisa mais linda ó pronto esse armador aí a gente já tá vendo que não vai atrapalhar a tua rede né sai da cama sai do sofá sai do calor só pula aqui para a rede ó aí é bom que a pessoa deita aqui com o pé pechilado pechilado ali ó é não atrapalhar a cama que ela já vai ficar um na pronto é meio que tá vendo quando nós tiver uma televisão tu deitada aí na rede ou aqui no sofá do teu lado é meio que tá vendo o que ele é o bicho a gente vai ficar assim mesmo vai ficar assim mesmo é a gente vai ficar ali mesmo ó aí gente só tá faltando nesse graças a deus a gente só falta a televisão né e a mesa igual falei para vocês a gente vai tá comprando mais logo né que na verdade a gente não é nem a gente que vai comprar é o pai né vai ser um presente dele para nós também mais um presente a gente tá aí a Denise agora testa tua rede botando no outro armador vamos lá gente agora testa em outro armador botei esse daí para ir para esse lado não mas assim alguém vem dormir aqui eu acho que fica assim fica mais confortável fica mais esticada agora se vir é para cá e a coisa já complica né não é nem isso é o sofá a rede fica bem em cima do sofá não é da Nilce aí para deitar aqui teria que afastar o sofá mas uma coisa ali de pouco tempo né tipo se alguém vier deitar aqui dá para dá para afastar o sofá enquanto a pessoa só botar o sofá ali para o canto não é não é nem se não fica tampando a passagem é só colocar ele todo reto igual na casa da madrinha só enquanto a pessoa tá dormindo tudo que a pessoa acorda tipo uma pessoa vem dormir aqui passa a noite vai dormir na rede né é só pegar afastar o sofá deixar os dois juntos em gola na madrinha e quando for no outro dia que a pessoa se acordar a gente coloca o sofá no canto de novo é gente mas a posição que ele tá aqui olha a passagem Zinha eu simplesmente amei galera deixa aí nos comentários vocês gostaram a gente tá simples de vocês acertou igual no primeiro vídeo que eu falei que eu falei já tá afasta as coisas já foi um bocado de coisa agora quero ver o que era essa processar se alguém de você acertou eu vou ver aí quem veio e você acertou é galera eu tava comentando com o Edenil se ele tome cuidado com com esses pés dele em cima desse sofá né vai ter uns pés grandes meus pés fica para fora do sofá então gente é isso finalizando esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado esse foi nosso presente a gente tá simplesmente apaixonado deixa eu arrumar aqui o Edenil gente ele pega as coisas deixa jogado desse jeito mesmo porque que homem assim aí eu queria fazer uma coisa que a pessoa pega e bota eles assim gente tava comentando com o Edenil se a coisa aí ia ficar fofa se a gente colocasse uma mesinha aqui olha com um jarro de flor em cima mas ele falou não que a gente deita aqui fica fica taca no pé quebra ela e para lá se vai brigar não é ficar lindo gente uma mesinha aqui pequena tipo aquelas mesinha o que tem para vender umas pequenininha aí colocava um jarro de flor em cima ficava lindo a coisa mais fofa e é isso gente assim está nossa sala fiquem de olho que mais logo se vocês quiserem a gente faz um vídeo né comprando nossa mesa e é isso galera finalizando esse vídeo por aqui beijo e até o próximo vídeo tchau tchau